No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Eu sou o Padre Moacir Anastácio, fundador da comunidade Renascidos em Pentecoste, daqui de Brasília. Eu abraço você e todo o Brasil e o mundo, nessa segunda-feira de graça e de esperança. Coloca a tua confiança no Senhor. Quem confia em Deus, não anda sozinho, não corre perigo. Pois a fé nos leva a vencer, nos leva a crer na vitória do Senhor. Pois quem crer, terá vida eterna, se salvará. Pois quem crer, terá vida eterna, se salvará. Eu creio, eu confio, eu espero no meu Deus salvador. Eu creio, eu confio, eu espero no meu Deus salvador. Eu creio, eu confio, eu espero no meu Deus salvador. Eu creio, eu confio, eu confio, eu espero no meu Deus salvador. Caminhando com Jesus Cristo. Momento de oração. Momento de oração. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Nos garantiu Jesus Cristo. Então vamos invocar sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre todo o nosso ser. Vamos invocar a presença do Espírito Santo. Diga comigo, vinde Espírito Santo. 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 Preencha o meu coração nessa segunda-feira. Preencha a minha alma nessa segunda-feira. Preencha todo o meu ser nessa segunda-feira. Que eu possa mergulhar em águas mais profundas no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus. Promessa do Senhor para a Samaritana. Que aquele que acreditasse em Jesus Cristo do seu interior correria um rio de água viva. Espírito, eu preciso da tua presença e da vossa graça na minha vida. Para que eu seja testemunha de Jesus Cristo. Para que eu possa testemunhar o poder de Deus, a graça de Deus e a força de Deus. Que a ação poderosa do Espírito do Senhor habite na nossa vida, agora e sempre. Você está rezando com o Padre Moacir Anastácio. Vá invocando a presença do Espírito Santo sobre o teu dia, sobre as tuas horas, sobre as tuas dificuldades, sobre tudo que você está vivendo, sobre todas as dores, sobre toda a tristeza, sobre toda a angústia. Vá dizendo para o Espírito Santo, arrebeta na minha vida nessa segunda-feira. Eu preciso da tua luz, eu preciso da tua graça. Eu preciso, Espírito Santo de Deus, que no nome poderoso de Jesus Cristo, você venha me ajudar. Você venha me curar. Você venha me libertar. Você venha me transformar. E o que fizeste na vida dos aportos, faz na minha vida nessa segunda-feira. Me faça forte, corajoso, decidido. Me faça um homem de fé, uma mulher de fé. Espírito Santo, eu preciso dos vossos dons nessa segunda-feira. Eu preciso do dom de cura, de libertação, de ciência, de profecia, de sabedoria. Eu preciso do dom de pregação. Eu preciso do dom de profecia. Espírito, eu preciso orar na língua dos anjos e dos homens, porque eu quero levar Jesus Cristo até os confins da terra. Vim de Espírito Santo. Vim de me acalmar. Vim de me renovar. Vim de me transformar. Vim de me encher com os teus dons, com a vossa fidelidade, com a vossa misericórdia. Me ensina a amar Jesus Cristo. Me ensina a amar Deus Pai. Me ensina a amar a igreja de Jesus Cristo. Me ensina a amar toda obra que vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, venha preencher o meu coração nesse dia. Venha tirar todo o vazio, toda a dor, toda a tristeza, todo o sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de idolatria. Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus Cristo, venha me preencher. Nós clamamos agora, vem Espírito Santo de Deus, porque diz a palavra do Senhor, é o próprio Senhor quem te diz. Eu irei, mas enviarei sobre vós o meu Espírito, o parágrafo, o advogado, o defensor. Ele virá sobre vocês, porque não quero que vocês estejam sozinhos, mas acompanhados por aquele que também é Deus e que mora aí dentro de você. Peçamos o batismo. Vem Espírito Santo em mim, em tuas águas eu quero fluir. Eu tenho sede, dá-me de beber, quero renascer. Venha Espírito Santo em mim, em tuas águas eu quero fluir. Eu tenho sede, dá-me de beber, quero renascer. Peça, batiza-me. Batiza-me Espírito Santo, aviva-me Espírito Santo, manifesta o teu poder, eu quero ver a tua glória acontecer. Batiza-me Espírito Santo, aviva-me Espírito Santo, manifesta o teu poder, eu quero ver a tua glória acontecer. Vai solta na sua voz, na linguagem dos anjos. Peça-se batismo, Espírito. O Senhor nos disse, eu vim para lançar fogo na terra e como gostaria que este fogo já estivesse aceso. Este fogo é o Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus incendiar a minha vida, a minha alma, a minha família. Você que tem esposo, peça sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, os seus netos, os seus pais, os seus irmãos. Sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua comunidade, sobre a sua pastoral, sobre a igreja, Senhor. Nós clamamos, lança o fogo do Espírito sobre nós. Vem incendiar, Senhor, os nossos corações. Quantos de nós estamos como que a chama apagada, mas o Senhor, hoje, reacende em nós a chama do amor. A chama do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, Consolador. Vem Espírito Criador. Reacende, reinflame em nós os bons, os frutos, os carismas. Peça isso, meu irmão, o batismo do Espírito Santo. Você e minha irmã, que se encontra aí desanimada. Peça esse batismo do Espírito, pra que venha te avivar. Derramar sobre você uma água viva, como o Senhor deu àquela samaritana. Senhor, dá-me de beber. Diga isso, não tenha vergonha de clamar e pedir. Senhor, dá-me de beber, porque eu tenho sede. Não aguento mais tomar esta água que o mundo me dá, que as pessoas me dão. Eu quero beber da verdadeira água, da água que jorrará para a vida eterna. Peça isso. Suriena lariô, riena lariô. Vem Espírito. Suriena lariô, riena lariô. Riena lariô, riena lariô. E peça, batiza-me. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me. Aviva-me, Espírito Santo. Manifesta o teu poder, eu quero ver. A tua glória acontecer. Batiza-me, Espírito Santo. Aviva-me, Espírito Santo. Manifesta o teu poder, eu quero ver. A tua glória acontecer. Caminhando com Jesus Cristo. Unidos em oração, somos mais fortes. E agora, amado, vai rezando comigo, vai entregando a tua semana, vai entregando a tua vida. Nós estamos nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estudo, mais uma semana de luta, mais uma semana de dificuldade, mais uma semana de alegria. Eu não sei como vai ser a sua semana, também não sei como vai ser a minha semana. Então, nós devemos entregar as mãos do Senhor. Você que está sofrendo, você que está perturbado nessa segunda-feira, você que está passando pelo abismo, pela beira do abismo, invoca o nome do Senhor, para que você não venha a cair nessa situação. Vai invocando Jesus Cristo, vai entregando para Jesus Cristo o seu sofrimento, as suas dores, sua dificuldade. Oração de renovação. Ore comigo, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Nessa segunda-feira, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha história, eu entrego a minha situação espiritual, emocional. Eu entrego todo o meu ser. Eu entrego a minha confiança, a minha esperança. Eu entrego a minha situação, Senhor, financeira. Eu coloco a minha família nas tuas mãos, a minha casa. Eu coloco as minhas dores, minhas doenças, Senhor. A dificuldade da minha vida, eu coloco nas tuas mãos nesse dia. E assim vá orando, e assim vá clamando o Senhor. E assim vá pedindo o Senhor que venha te tocar, que venha te curar, que venha te abençoar. Entregue a sua semana. Você não sabe o que vai te acontecer nessa semana, mas coloque nas mãos de Deus. Já diga para Jesus Cristo, me carregue nos teus braços. Caminhe na minha frente. Me ajude, Senhor. Vá tirando da minha frente toda tentação, todo poder das trevas, toda condenação, toda maldição. Vá tirando da minha frente agora aquilo que não vem de ti. Que pela força do teu Espírito, pela graça do teu Espírito, venha tocar profundamente nas minhas feridas, dos meus sentimentos, Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Vai agindo na minha vida hoje, porque hoje eu entrego nas mãos do Senhor as minhas dores, os meus sofrimentos, o meu casamento. Você que é casado, você que é casada ou casado, consagra o teu casamento a Jesus Cristo. Coloca, diga para o Senhor, Senhor, que essa semana seja conduzida pelo teu Espírito, que o meu matrimônio seja abençoado, seja de luz, seja de graça, seja de paz. Você que tem filhos, vai entregando a vida dos teus filhos nas mãos de Jesus Cristo. E vai dizendo, Senhor, pela tua misericórdia, pela vossa fidelidade, vai entrando na minha vida agora, vai entrando no meu ser, vai entrando na minha história, vai entrando naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, vai entrando, Senhor, em toda a minha casa, em toda a minha situação, em toda a minha esperança, em toda a minha alegria, em toda a minha vida, Senhor. Vai entrando agora, Jesus Cristo, porque eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas vossas mãos a minha casa, a minha família, meu trabalho, meus estudos, minha saúde, a minha luta, Senhor, as minhas conquistas e o desejo de conquista, eu entrego nas vossas mãos. Receba, Senhor, receba e transforme a minha vida. Pela força poderosa do teu Espírito, vai me transformando, vai me ajudando, vai me enchendo com a tua luz, vai me enchendo com a tua paz, vai me enchendo com o teu poder, vai me enchendo com a tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, me coloque de pé nessa segunda-feira. Você está caminhando com Jesus Cristo. Lembrando você que você pode mandar o teu WhatsApp agora para o nosso programa 999-034494. Eu preciso da tua ajuda, as nossas contas vão aparecer agora e você pode nos ajudar nessa terra de Nossa Senhora da Primavera. Caminhando com Jesus Cristo no ar. Doe qualquer valor na Caixa Econômica Federal. Agência 2399. Conta corrente 3287, dígito meia. Operação 003. Contamos com a sua ajuda. Acesse renascidosempentecostes.com Manifestou o poder do seu braço. Desconsertou os corações, os suburbados. Minha alma glorifica o Senhor. Meu Espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu Espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu Espírito exulta de alegria. Resulta de alegria Minha alma glorifica O Senhor Meu espírito Resulta de alegria Caminhando com Jesus Cristo Uma produção da Comunidade Renascidos em Pentecostes, Brasília Distrito Federal Abra o seu coração Para acolher a palavra Que é a luz para a sua vida Queridos irmãos e irmãs Nessa segunda-feira A palavra de Deus nos traz Davi Davi, esse que não era rei Era só um pastor das ovelhas Do seu pai Jessé Cuidava das suas ovelhas No campo de Belém Enquanto os seus irmãos Estavam na guerra com o rei Saúl E o seu pai Jessé Sempre lhe mandava levar Mantimento para a batalha Para aqueles que estavam na frente Da batalha com o rei Saúl E nessa vez Davi chega De manhã cedo No campo de batalha E duas vezes E duas vezes ao dia Ou três vezes Saia um golias Das fileiras Do exército Do inimigo Para insultar Saúl e seu exército E humilhava mesmo E tanto Saúl como seu exército Tremia de medo Daquela figura Diz a palavra Diz a palavra Que era um homem De mais de dois metros e meio Um homem forte Um homem corajoso Um homem de guerra E ninguém tinha coragem De enfrentá-lo Então Davi Que era só um adolescente Quando vê aquilo Fica revoltado E pede para Saúl Lutar com o golias E Saúl vai dizer Você é apenas Uma criança Esse homem É um homem de guerra Esse homem É um assassino E Davi vai dizer Mas eu sou O gido do Senhor Eu pertenço O Senhor Então o rei Saúl Revestiu Davi Com a sua armadura Pois na cabeça Um capacete de bronzo E armou Uma coroaça E Davi Singiu A espada De Saúl Por cima Da sua armadura E tentou andar Com aquele equipamento E não conseguiu E ele vai dizer Para Saúl Com as tuas armas Com as tuas vestes Eu não consigo andar Com a palavra Padre Moacir Anastácio A força que vem Da cruz Para você Amado Preste atenção Naquilo que Davi Está dizendo Ele está dizendo Para Saúl Eu não consigo andar Com as tuas vestes Eu consigo andar Com as minhas vestes Com as minhas armas Mas com as tuas Mas com as tuas eu não ando E geralmente nós queremos andar Com as armas dos outros Com a mentalidade dos outros Nós queremos andar Com aquilo que os outros pensam E da maneira que os outros andam Davi entendeu que ele não podia vencer o Golia Com as armas Com as armas De Saúl E ele vai dizer Para Saúl Mesmo sendo rei Eu não quero as tuas armas Eu pretendo as minhas Porque eu não posso andar com isso Pois não estou habituado Eu não estou habituado A tua maneira de pensar Tua maneira de ser Tua maneira de vestir Eu não estou habituado a isso E foi tirando aquela roupa Peça por peça Arma por arma Tirou o capacete Tirou a espada Tirou tudo aquilo que era do rei E ficou livre Ficou livre E aí pegou as suas armas E qual era as suas armas? Era três pedras Era um estilingue Era a arma de um pastor Era um cajado Era aquilo que ele acostumava Enfrentar os leões Os ursos Ele mesmo vai dizer Para Saúl Quando as ovelhas do meu pai São atacadas pelos ursos Eu me coloco entre elas E o urso E geralmente Eu tiro da garganta do urso Na garganta do leão As ovelhas do meu pai E é isso que ele vai fazer E marcha na direção do Filisteu E o Filisteu Vendo aquilo Vai dizer Como pode vir contra mim Dessa maneira? Filisteu o desprezou Olhou para Davi E viu que era só um jovem Louro E delicado aspecto Desprezou Disse-lhe Eu sou eu Algum cão Para vires a mim Como um cajado E amaldiçoou No nome do seu Deus O Golias Não esperava A reação Do adolescente Davi Davi que tinha sido Indugido pelo profeta Davi que era um homem de Deus Logo no seu nascimento Davi que era o escolhido de Deus O vai dizer para o Golias Não te preocupo Tu vens contra mim Com a tua espada Com lança Eu escuto E eu porém vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos Do Deus O da fileira de Israel Que tu insultaste Eu vou contra ti Sem espada Eu vou contra ti Sem arma Eu vou contra ti Com as minhas mãos vazias Mas eu vou contra ti No nome do Senhor Que fez o céu e a terra No nome do Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Eu vou contra ti No nome da minha fé E você já sabe O que aconteceu Não foi precisa espada Para cortar a cabeça Do Golias Porque com a sua arma Com a sua pedra Foi o suficiente Com a pedrada só Matou o Golias Com a pedrada só Destruiu O exército Dos filisteus Com a pedrada só Matou aquele Golias Não foi a força Da pedra Não foi a força Da mão de Davi Foi a força de Deus Foi o poder de Deus Foi a graça de Deus Então amado irmão E irmã Aprendamos nesse dia Vamos aprender Nesse dia Que a nossa vitória Vem no nome do Senhor Que a nossa vitória Vem no nome poderoso De Jesus Cristo Que fez o céu e a terra Você que está sentindo Derrotado E insultado Pelas dificuldades Insultado Pelo inimigo invisível Insultado Por Satanás Insultado Por Satanás Que tantas vezes Coloca pessoas Coloca situações Coloca acontecimento E coloca até doença Vá no nome E no poder De Deus Dizendo exatamente isso Eu vou contra ti No nome do Senhor E vencerei Vencerei para a glória De Deus Pai Vencerei porque O meu Deus está vivo E eu sei Em quem coloquei A minha esperança O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessar Pelo nome De pés enxutos Vão estar Pelo nome Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair Pelo nome O inferno estremecer Pelo nome Todo mal vai sucumbir Pelo nome Pelo nome Pelo nome De Jesus Pelo nome De Jesus Pelo nome Canta Igreja Uma nova Canção E recebe Do Espírito Uma nova Unção Canta Igreja Uma nova Canção E recebe Do Espírito Uma nova Unção Os milagres Os milagres Vão surgir Pelo nome O cego O cego Enxergar Pelo nome O paralítico Vai andar Pelo nome Pelo nome Pelo nome Pelo nome Pelo nome Pelo nome Toda igreja Toda igreja Vai louvar Pelo nome Pelo nome De Jesus Pelo nome De Jesus Deus Pelo nome Canta Igreja Uma nova Canção E recebe Do Espírito Uma nova unção Canta a igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova unção Para que a palavra de Deus e a nossa oração chegue a todos que necessitam de uma graça hoje. Colabore e deposite o valor que puder na conta. Caixa Econômica Federal, Agência 2399, Conta Corrente 3287, dígito 6. Operação 003. Ou acesse renascidosempetecostes.com Obrigado pela sua doação. Pensão final, compadre Moacir Anastácio. Então, que o Senhor te abençoe nessa segunda-feira. Que a misericórdia de Deus esteja na tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Que o Senhor abençoe a tua saúde. Que o Senhor abençoe o teu coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te tire dessa situação. Que o olhar misericordioso de Jesus Cristo Te alcance nessa segunda-feira. Que tu tenha força. Que tu tenha graça. Que tu tenha coragem. Que tu tenha esperança. Que tu tenha alegria do Senhor. Porque no nome do Senhor, eu te abençoo. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus e caminha com Jesus Cristo. Conheça a revista digital Renascidos em Pentecostes. Conteúdos exclusivos. Para receber mensalmente no seu celular ou e-mail, basta enviar um WhatsApp para 619-99-03-4494 e solicitar o seu cadastro. Seja também um evangelizador. Renascidos em Pentecostes.